Música Presidente da República, José Ramuzorta, segunda-nã, foi possível membro do Conselho-Estado Ramutu Ksanolo Resinat no Conselho Superior de Defesa na Segurança Ramutu Ksanolo Resinatolo nebe-se-halá o mandato durante Tinan Lima. Conselho-Estado, a nesta órgão coletivo Presidente da República Nian do assunto político baseia na Constituição da Rtl, artigo Cianulo no Cianulo Resinatolo no Conselho Superior de Defesa na Segurança, a nesta órgão coletivo Presidente da República Nian do assunto de defesa e segurança na soberania baseia na Constituição da Rtl, artigo Atucida Ratnulo Resinatolo. Hore em sua excelência, Presidente da República, doutor José Ramuzorta, foi possível membro, foi um Conselho de Estado União, Conselho Superior de Defesa e Segurança. Então estou atendo aqui, o Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Presidente da República. Nidoni compete com o Conselho do Estado, pronuncia com o conjunto de atos de responsabilidade de sua excelência, o Presidente da República Nian. E, por outro lado, o Conselho do Estado foi o Conselho da sua excelência, Presidente da República, e a assuntos políticos, não mais assuntos militares, tanto a nível nacional como a nível internacional. Nidoni, ainda não é uma canar essencial do Conselho do Estado União. Membro do Conselho do Estado União, Hamutuk Sanlure Sinhat Makhanesan, Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, Primeiro-Ministro, Cairala Xanana Guzmão, Ex-Presidente da República, Taur Matanruak, Ex-Presidente da República, Francisco Guterres Loulon. No membro, Nailima, nomeado Rússi Presidente da República, Hanesan, Abílio da Concessão de Araújo, Maria Domingas Fernandes Alves, Tenente-General Reformado, Leriana Antimor, Madre, Guilhermina Marçal, No Milena Pires. Membro, Nailima Seluk, nomeado Rússi Parlamento Nacional, MacVersilio Smith, Jacinto Viegas Vicente, Nominando Martins, Ricardo da Costa Ribeiro, No Josefa Alves Pereira Soares. Além de Né, membro FOMBA, Conselho Superior de Defesa no Segurança, Hamutuk Sanlure Sinhatol Makhanesan, Primeiro-Ministro, Caírala Xanana Guzmão, Ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, Ministro Defesa contra Almirante, Don Anciano do Rosário Gomes, Ministro Interior, Francisco da Costa Guterres, Ministro Justiça, Amandio de Sá Benevides, Representante Parlamento Nacional, Deputada Maria Teresinha da Silva Viegas, Deputado David Mandati Dias Jiménez, No deputado Duarte Nunes, Sefe Estado Mayor General FF de Teli, Tenente General Falorate Laec, Comandante General Peni Teli, Comisario General Enrique da Costa, Diretor General Servicio Nacional de Inteligência, Longuinhos Monteiro, Zúlio Tomás Pinto, Nonuno Manuel Corvelo de Andrade Sarmento, Nevenomeados y Presidente República, Celina López Agostinho da Costa, GEMEN.